Música Chama o Pedro pra ir fazer a janela ali O que é isso? Joga demais batata Joga demais batata Vence o primeiro round Essa nunca foi Perdão, você pode jogar muito Mas esse aqui você já perdeu Opa O que é isso? Não é possível Meu Deus Não é possível 4K e ai Eu ziquei a BD de um jeito 5 IMPRESSIONANTE UMA MÁQUINA O LUX Fiquei derrapado Eu acho que eu passei agora Tô querendo Tatei 3 fundas Véi Véi varanda e fundo Mais um Mais um Mais um É varanda Falei pronto Morri de lado Só atira e sai Só atira e sai Só atira e sai Cara Chamei atenção Não deixa ele matar Atira mais Atira mais Atira mais Você tá economizando Ninguém entrou ainda Olha a minha B Eu chamei atenção Ei 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 Meu Deus Corretor 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 Tá aqui pra se provar VSM já chitou Se provou Fênix já chitou Se provou Gaulê já chitou Se provou Vamo ficar bem recuado Fica todo mundo bem recuado aqui na caverna Vamo ver se eles vão rushar Vamo só punir avanço Pode ficar um MF marcando também Não tem MF tem MF Fizeram um HE Duas HE Duas HE Eita Toma Eita Ele sabe que eu estou em controle Eu vou abaixo do LOR 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 Tu não sei onde está Pega um MF Pega um MF Não pegue em todos eles Um MF É isso Falei Eu estou farmeadas Eu só peguei Você pina muito Eu vou pegar o MF Não quero me dar essa droga Eu estou com 6 de vida Um peguei, mais um Não, pra esquerda Abre Já era Tá bom fazer um louquezinho Eu flasho ele na boca Nossa, pegou no degrau Pegou no degrau Precisa de um lugar Pra jogar sem passar estresse e ainda receber Premiação por isso? Não, não Procure mais, porque aqui na plataforma Pose, nós temos torneios diários Com modos de 1v1, 2v2 Ou 5v5 Com inscrições gratuitas e premiação Em dólares, hein? Tá esperando O que, rapaz? Inscreva-se agora E não perca essa oportunidade, hein? Eu dropo, Ju Eu dropo, mas alguém precisa? Peguei aqui, peguei lá Ó, ó, prepara a Zekia de novo Eu vou dar um tiro aqui no meio, já vou matar um Fica 4x5, velho Eu, cabecinha, eu cabecinha Tá Vou fazer base Fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz Ac4, ac4 com o BT Eu pego, eu pego, eu pego Fica meio preso agora Ali pela areia Woody conseguiu salvar Aparece lá da areia 2 Pra garantir 2 Abatiza o capitão da Braavos Olha aí a Braavos pra empatar o jogo O Punk leva o jogador que tava pela areia O Bomb dominado A C4 ainda não foi plantada Mas o Punk tá muito miado 4 contra 3 Vem 3 jogadores pelo Xuxa, hein? Vem acelerando a equipe da Braavos O Zev Errou o disparo Que isso, Zev? O Realzinho já levou o dele E agora? Realzinho de novo Que isso? Zev aparece Woody tá sozinho É 2 contra 1 No clutch O Gael já viu Puxou a Glock O Woody vem de AWP É um clutch importantíssimo Crucial na partida O Woody Vai buscando por cima Ali da grade do tapete Caiu, fez barulho A equipe da Sharks tira a cara O Punk tá só A capa da gaita Encontra o primeiro O Woody Que isso? O Woody Olha o Realzinho Pegou o primeiro Vem pra cima Tem jogador na base Será que ele já entendeu? Punk Debo tanto Tem mais um jogador maroto por ali Levou o Real Tá preso no BTT Agora o Jota É um 3 contra 2 Jota eliminado 2 contra 2 agora 23 segundos Round que pode garantir a vaga Nos playoffs Pra equipe da Sharks Ou um Overtime O Kylie aparece O Woody JNT no Cote JNT JNT Tô muito bem Tô muito bem Tô muito bem Não tô não Filho da p*** Matou-se no B Mais um Ainda Um pra um Filho da p*** 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 Deletado Pelo ABR Maroto É ele Lux E agora Botou o faroeste Pra cantar Pegar um segundo Também Meu Deus do céu Olha a move dele Faz最ando Trabalhando Doideira Mal do mundo Não consegue O segundo abate Agora ele tomou Frostézó Chegou pra tentar resolver Duas balinhas Duas kills ABR Versus Frosty 3 kills pra ele Pan, o monstro detonou na frente Vários outros, vários outros Bom, galera Eu tomei esse no secret Duvido, duvido Vira o time Tá na costa? Ah, é secret Mais uma rampinha Mas encaixou tudo Mas encaixou tudo Mas encaixou tudo Agora, velho, tava na hora Melado, melado, melado Eu vou, hein Abriu 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 Meu Deus, eu joguei muito 3 contra 2 A smoke Acabou O punk Aparece a C4 Tá no chão 45 segundos O punk vai ter que se virar Vai ter que segurar aqui Tá sozinho Vai chamando atenção Veio a banguizinha Da base do Lucão E o Woody vai pro cliente Da C4 O Jota tá miado 27 de HP pro Jota E foi ele que ficou olhando E o Woody vem pra cima Do punk Ele tá esperando por isso O Woody vai ficar esperando Ali no caixão O punk vai abrindo São dois jogadores Que bela bala pra levar o jogador meado E agora É o Woody No clutch contra dois Um jogador chegando pelo 3D O outro pela base O primeiro vem Punk De novo One of his like first kind of mentors in the CIS Oh my god Monacy That is just craziness He never even saw ZMB And yet he looks so confident In making that flick happen I'm lost for words That's how he's saying About Hendrick Come on a moment We're just gonna wait We're just gonna let this play out Because right now Everyone's fighting at top ramp And Monacy Just keeps going back For more and more He's on for the age